Salve salve meus queridos, antes de começar esse vídeo eu tenho um recado muito importante pra vocês Porque hoje é dia 8 de dezembro, dia de prêmio eSports Brasil Os grandes nomes do nosso cenário de eSports sendo homenageados nesse evento que é todo conectado por Oi Fibra Você sabia dessa? E digo mais, agora você pode ter até 500 MB de download com a Oi Fibra e 250 MB de upload Pra você poder jogar, pra você poder streamar, pra você ter uma conexão absurda E até pra você poder maratonar uma série com o máximo de qualidade, incrível irmão É conexão e estabilidade digna de um prêmio aí na sua casa É isso mano, estamos junto Oi, estamos junto Prêmio eSports Brasil E agora simbora pro vídeo que tá irado Fala aí meus queridos aqui que tá falando ao Patife Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cyberpunk 2077 Como vocês sabem eu recebi aqui da CD Projekt antes do lançamento Pra poder fazer uma análise pra vocês, review, mostrar detalhes, hypar, responder dúvidas Enfim, então muito obrigado CD Projekt Muito obrigado a você que tá vindo nesse vídeo Já saiu bastante vídeo de Cyberpunk, já saiu review, já saiu detalhes Já saiu um vídeo falando sobre carros e tirando as principais dúvidas E hoje a gente vai falar de outro tema que é muito importante Que é a base do Cyberpunk, que são as armas do game Sim, porque é um jogo de tiro em primeira pessoa A gente tem armas melee, a gente tem a possibilidade de ser furtivo A gente tem upgrade nas armas Eu vou abordar tudo aqui nesse vídeo Baseado no que a galera perguntou nas minhas redes sociais E vale sempre dizer que amanhã, dia 9 de dezembro A gente vai estar ao vivo o dia inteiro na Twitch jogando Além do que vai ter também o dia inteiro conteúdo aqui no YouTube Então amanhã é o dia do Cyberpunk e do Patife, certo? Então se você quiser ver a live, saiba que eu estarei na Twitch o dia inteiro E pra você que quiser conteúdos específicos aqui Vai ter muita coisa legal, muita easter egg Então se inscreve, ativa as notificações Dá um like nesse vídeo pra mostrar pro YouTube Que você quer receber os vídeos do Patifão, certo? É muito importante pra mim que vocês mandem Então conto com o feedback de vocês cenouris, ok? Bom, beleza, armas Por onde vamos começar? A gente vai começar por falar que existem os clássicos estilos de armas Então a gente tem pistolas e revolvers na categoria de handguns A gente tem escopetas e rifles de longa precisão A gente obviamente tem rifles de assalto, submetralhadoras e armas tecnológicas O Cyberpunk se diferencia na variedade dessas armas no cenário, né? Cyberpunk 2077 é baseado num RPG de muitos anos atrás Que é o Cyberpunk 2020 Então já tinha uma série de armas já feitas A gente também tem armas melee Como espadas e facões e grandes martelos Que também são bem legais E além de tudo nós temos os famigerados implantes, né, mano? Os implantes cibernéticos Então a gente pode colocar, por exemplo Você fez o seu personagem com uma build de inteligência, né? O seu personagem é um hacker, ele é inteligente, ele é técnico Mas ele não é muito forte Você pode colocar um implante que chama Braços de Gorila Pra arrombar portas Pra dar mais dano no soco Então isso é também uma possibilidade dentro desse jogo Então dentro dessa linha, até o momento, né? Eu tô mais ou menos aí com 40 horas de jogo Eu já liberei 4 braços O braço de Gorila Que é esse que eu falei pra vocês Que dá bônus de força Liberei os braços de Louva a Deus Que eu acho que vai ser a build que eu vou criar com vocês lá na Twitch Que vai ser um espadachim do deserto Algo do tipo E liberei também o cordão É um cordão que dá dano E liberei o braço que atira foguetes Rocket launcher implantado no seu braço, certo? Em breve, amanhã, quando eu puder trazer gameplay pra vocês Vídeos eu trago esse tipo de detalhe Eu creio que vai ser bem interessante Vocês vão gostar bastantão Eu não tenho dúvida que vocês vão gostar Porque é bem legal Certo, manos? Ainda o que vocês estão vendo passando na tela São fotos minhas Tiradas com o modo foto Com os meus personagens em diferentes momentos Vocês vão ver que tem diferentes roupas E tudo isso, né? Eu não vou fazer um vídeo dedicado só a falar de armaduras Mas vale dizer As roupas, além de estilosas Cada uma delas tem uma carga de armadura De armor por trás delas Certo? Então é só pra vocês saberem Que às vezes vai estar uma roupa não tão estilosa Mas é porque ela tem mais armor que a outra O sistema de armadura é bem simples Até por isso eu não vou fazer o vídeo O que é diferente do sistema de armas Porque esse sim é complexo Por que ele é complexo? Como eu falei Tem todas essas categorias de armas Dentro dela tem uma variedade de armas muito grande Dentro dessa variedade de armas Você pode criar as suas próprias armas Sim Então você pode fazer uma build Onde você é um engenheiro de armas Digamos assim Você junta peças Você constrói armas Você pode desmontar armas Pra ter mais peças Você pode comprar Ou construir Miras Miras, né? Pra você colocar O... Seria tipo colocar uma Kog em jogos de tiro Sabe? Você pode colocar as suas armas Você pode colocar Silenciador Nas suas armas Sim, dependendo da arma E isso dependendo da sua build Vai fazer uma vantagem Só pra explicar pra vocês Tem por exemplo Uma build furtiva Toda vez que você tá furtiva E você acerta um hit no cara Você já dá tipo Duas vezes o dano Que a arma daria Além disso Se você tiver uma build furtiva Armas com silenciador Tem um bônus Certo? Então se você tiver Um silenciador na sua arma Você além de tudo Você vai dar um Um dano extra Do que você já daria Por estar furtiva Entendeu? Então é isso Porque no final das contas Cyberpunk É um RPG Tá? As armas Como eu falei Elas tem essas modificações Tipo mira e silenciador Mas elas também Tem modificações De atributos Então você pode colocar Dependendo da classe Da arma Da raridade da arma Você pode embutir Alguns outros bônus Então um bônus Ou deixar a sua arma Não letal É uma opção Você pode colocar Um ajuste Na sua arma Que ele vai Dar knockout Nos inimigos Ele não vai matar Os seus inimigos O que é muito legal É mais uma vertente Que o jogo abre Mais uma linha Pra você brincar Ah não quero matar Ninguém na partida Mano Você pode montar armas Mas que somente Apagam os seus adversários E tem as armas Tecnológicas Isso é bem legal Presta atenção Tem armas tecnológicas Que se comunicam Com determinados Implantes No seu corpo Como assim? Você pode montar uma build Eu ainda não consegui Tá? Eu tô tentando Chegar nessa linha Mas acho que até Os vídeos saírem É possível que eu já tenha conseguido Onde você cinca A sua mão Com a sua arma Certo? Então você faz um implante Na sua mão Que faz com que a arma Se comunique com você E que o seu tiro Seja tipo guiado Que ele faça curva Pra chegar no cara É sério isso Você clica E o tiro não vai reto Ele pega um revezgueio Ele vai de De ladinho Você pode fazer Inclusive uma build De armas Com tiros que Cocheteiam Você pode atirar Na parede E esse tiro rebater E pegar no cara Eu não sou muito bom de mira Você pode colocar Um implante Que prevê O trajeto da bala Aonde ele vai bater E como que ele vai bater No cara O Cyberpunk Ele é um jogo Totalmente RPG Uma das coisas Que eu tenho que citar Também em armas São os implantes E os hacks Então com o tempo Você vai liberando Umas lojinhas Tipo uns mercados Escondidos Onde você consegue Comprar hacks Que você consegue Atacar os seus inimigos Com esse hack Como que é assim? Você abre uma tela De depuração de hacks Então fica numa telinha vermelha Você põe a mira Em cima do seu alvo E você tem várias opções Por exemplo Desativar uma câmera Mas quando o assunto É inimigo Você tem algumas habilidades Que podem ser utilizadas Como armas Para acermir inimigos Então por exemplo Tem uma skill Que eu uso bastante Que é de deixar Meus adversários cegos Meus inimigos cegos Então você dá cegueira No cara Por tipo 7 8 segundos Tem uma que eu estou usando Também Que você hiperaquece Os seus inimigos Então você dá Você hiperaquece Os sistemas deles E eles tomam dano de fogo Durante um tempo Tá ligado? Ou você pode Desativar a arma Dos seus adversários Também assim Tudo isso é controlado Pelo seu cyberdeck Que fica na sua cabeça O cyberdeck Ele tem Memória RAM Disponível E você precisa Gastar memória RAM Para você poder Utilizar essas habilidades Tá? Então você pode fazer O upgrade Desse cyberdeck Também Então eu já estou Com o meu personagem Eu tenho um personagem Meu que é hacker Que é hacker E construtora E a build dela É muito legal Porque quando eu coloco O... Como eu upei Eu paguei muito caro Eu paguei uns 30 mil Nesse cyberdeck Só que ele tem muita RAM Então eu posso sair Distribuindo dano Nos caras Por hacking E eles não sabem Aonde eu estou Mano É muito maneiro E as vezes Por exemplo Você está em uma missão furtiva Cara Em uma Com bastante RAM Tipo Desativar uma câmera Por exemplo Usa uma RAM Né? E você tem 9, 10 Por aí Então mano Você numa jogada Você tipo Desativa 3 câmeras Deixa 2 caras cegos E passa 100% furtivo Isso eu faço bastante Com a minha hacker Porque ela não tem Como trocar muito tiro Ou você pode mesclar isso De outras maneiras Então você pode combar Por exemplo Ah eu tenho uma arma Que dá dano incendiário E eu tenho um hack Que dá dano incendiário Então o seu primeiro hit No seu adversário As vezes é um dano incendiário Que ele vai ficar tomando E ele vai ficar Com aquele dano mais forte E aí você já vai puxar uma arma Com dano incendiário E atirar nele Mano tem arma Que mostra o cara Através da parede Você consegue varar Tem umas tecnológicas Que você consegue Recarregar né Da charge no tiro Então você segura O botão de tiro Por um tempo E atira Mano É muito legal Eu fiz o vídeo review Falando dos carros Eu falei dos pontos negativos E dos pontos positivos Também Os carros por exemplo É algo que funciona muito bem Mas não tão bem Quanto no GTA Né? Então se você quiser Dar uma olhadinha No que eu falei Sobre os carros O último vídeo Tá aí no Youtube Também tem uma playlist Só de Cyberpunk Aqui tá sem spoilers Obviamente E agora eu vou falar De armas Patife O que você está achando Da mecânica de arma Tá legal? Tá ruim? Tá com defeitos? Tá melhor? Tá pior? Meu irmão Vou falar pra vocês Esse pra mim É o ponto alto Desse game O combate Tá muito divertido Trocação de tiro Tá muito legal O RPG O elemento RPG Aumenta O seu desafio Então muitas vezes Você vai enfrentar inimigos Que são muito fortes E já aconteceu isso comigo De eu pegar uns inimigos Muito fortes Com meu personagem Que é hacker Que não aguenta Muita porrada Então tipo assim Eu morro em um tiro Sabe? Pra esses inimigos E cara Quando eu faço A jogada certa Então eu vejo Onde está meu inimigo Eu vejo que ele é mais forte Eu já chego mano Dando um blind nele Travando a arma dele E mano Regaçando com uma arma Elemental correta Eu mato inimigos De níveis muitos Mais altos Do que o meu Então assim É uma parada Muito legal Tá bem complexo Tá bem bacana Você acha bastante arma Você gasta bastante Espaço de inventário Mas se você fizer Um personagem Com muita carga Que aguenta muita coisa Você pode carregar Bastante arma E vender Porque os inimigos Dropam exatamente As armas que eles estão usando Então se você enfrentar Um boss Que tem um martelo gigante Ele vai dropar Aquele martelo gigante Para você Certo Isso é muito maneiro Então você consegue Armazenar essas armas E vender Ah eu não tenho Muita carga Como é o caso Por exemplo Da minha personagem Corporativa A hacker Ela não tem Muita força Ela não consegue Carregar muitas coisas O que você pode fazer É desmontar As suas armas Sim eu faço isso Eu pego as peças E com as peças Eu construo Granadas Ou construo Outras armas Ou construo Attachments Então isso é bem legal Você tem Além de ter a opção De carregar essas armas E vender E trocar por dinheiro Que vale uma grana Se você usar um personagem Que não tem carga Você pode desmontar Criar peças E também fazer Upgrades Nas armas Sim então você pega Algumas armas Eu gostei muito dessa arma Ela tem um esquema De tiro legal Eu tenho uma sniper Que eu adoro Ela é uma sniper De tiro triplo Recarregável É linda Ver os caras através da parede Eu sou apaixonado pela arma E aí eu coloco Eu faço upgrades dela E eu consigo usar Durante muito mais tempo Essa arma Tão maneira Que nem essa Que eu estou falando Então tipo Eu consigo arrastar Eu consigo aumentar A longevidade De uso da minha arma Isso é muito legal Outro ponto Muito legal também É que o dano É mostrado em DPS Danos por segundo Quem joga jogos Jogos de RPG Tá bem acostumado Com isso aí Mas não necessariamente Essa mecânica Vai definir qual arma Que você vai usar Ou não Por que eu estou falando isso Porque você pode É... Eu tenho um revólver Que eu fiz uma missão Num puteiro lá E... Eu tenho um puteiro Mas enfim Eu não lembro O nome correto Do bagulho Então por enquanto vai ser E... Mano E o dono Do estabelecimento Ele era um cara Muito procurado pela polícia E eu tinha que fazer a missão Conversar com ele Eu arranquei as informações Que eu queria Scaneei ele E vi que a recompensa dele Era tipo 3 mil edinhos Edinho que é a moeda Do Cyberpunk E eu matei esse cara Obviamente por causa Da recompensa E aí a arma dele Era muito boa Era um revólver Isso foi muito No começo do jogo Tipo tinha sei lá Nível 12 Por aí Mano É nível 20 O DPS dessa minha arma Ele é mais baixo Do que os das armas Que eu costumo achar agora Porém é um revólver Como minha build é furtiva Eu tenho muito bônus De furtividade E eu tenho muito bônus De... De silenciador na arma Quando eu combo Os bônus que eu tenho Mais os upgrades Que eu dei na arma E tudo mais Essa arma Esse meu revólver Que eu achei lá No nível 12 É a minha arma Mais forte agora No nível 21 Isso mostra Que a complexidade De build É muito da hora Armas São um ponto positivo Se você gosta De jogos de tiro Você vai gostar Apesar de ser um RPG Os inimigos não demoram Muito pra morrer Com a exceção dos bosses Obviamente Os bosses demoram Um pouco mais Mas o tiro é efetivo A arma funciona E eu tenho certeza Absoluta Que vocês vão curtir A mecânica de arma Se você gosta de RPG Com certeza vai gostar Se você gosta De jogo de tiro também Se você jogar no controle O auto-end Tá muito bom A mira automática Funciona Encaixa Dá pra jogar É muito gostosinho de jogar No mouse e teclado O mouse funciona muito bem Eu não achei a opção De toggle Só de hold Quem não sabe No mouse e o toggle Você dá um clique Ele entra na mira ADS e fica Enquanto o hold Você tem que apertar E segurar Mas o teclado Não funciona tão bem Na hora do combate Porque com dois toques No WASD Você dá um dash E esse dash Ele é muito bom Dependendo da situação Mas quando você quer jogar Furtivamente Esse dash atrapalha Então O pessoal do mouse e teclado Obviamente Que não vai conseguir sair Por causa da mira Mas o pessoal do controle Vai ter uma jogabilidade Bem adaptada E muito boa Certo Armas Tiro E conflitos Pra mim São os pontos altos De Cyberpunk 2077 Eu espero que vocês gostem Em breve Gameplay mostrando as funcionalidades Se por acaso Ainda ficou alguma dúvida Mandem aí nos comentários Que vai ser um prazer Respondê-los Senhoras e senhores Tem abate furtivo também Se você agachadinha Aperta F Você gruda no pescoço do cara E abate ele furtivamente É só isso Mas isso aí Tudo bem Gente Obrigado pelo apoio Nos vídeos de Cyberpunk Que tá incrível Eu tô louco Pra poder postar Minha gameplay jogando Eu tenho Mano Vai começar com dois vídeos insanos Não percam Dia 9 de manhã Já vai ter vídeo de Cyberpunk Acho que é 8 ou 9 da manhã Embargo Se não me engano E a gente vai ficar na Twitch O dia inteiro Twitch.tv Barra Patife Com sorteio de Cyberpunk Para os subs do canal Para os inscritos Então vai lá E confere lá Como você vira um pintinho Lá na Twitch Fechou? Meus manos É isso Espero que tenham gostado Não esquece seu like Não esquece de se inscrever Não esquece de se inscrever